Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que quase 750 famílias de 10 comunidades quilombolas vão ser beneficiadas com terras desapropriadas em 7 estados. Uma pesquisa mostra que mais de 30% da população brasileira já foi vítima de algum tipo de crime. E mais, cursos que não tiverem avaliação satisfatória pelo MEC em dois anos consecutivos não poderão abrir novas vagas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!